A questão é, quando a gente olha uma reflexão, tudo baseia-se em premissas, em proposições. Essas proposições, mesmo sendo cosmoéticas, elas podem ser incorretas. Porque eu posso, com a melhor das minhas intenções, com a minha melhor vontade naquele momento, não ter recursos, não ter bases científicas, não entender da matéria especificamente. E fazer um raciocínio bem cosmoético, com uma ótima intencionalidade, mas ele está errado. Eu só queria justamente que você fizesse esse contraponto, porque nem sempre uma reflexão que é, nasce pela intencionalidade cosmoética e usa toda a criticidade daquela situação, ela tem um resultado correto. Interessantíssimo isso aí. Porque a gente coloca também o seguinte, que para você fazer uma reflexão, é lógico que você tem que ter uma referência. Você não vai fazer uma reflexão baseada em que você está fazendo essa reflexão. E a gente faz um quadro lá, agora não vou lembrar do nome do quadro, que a gente coloca, por exemplo, as verdades relativas de ponta. Porque quando a gente fala uma definição, que o professor precisa aplicar, e ele precisa, está aqui, fundamentada nos pilares do paradigma consciencial. Então, na hora em que você começa a entender essa questão dos pilares do paradigma consciencial, e vivenciar esses pilares do paradigma consciencial, você começa a usar esses pilares do paradigma consciencial como referência. Então, por exemplo, se a gente pegar um dos pilares, que é a multiesistencialidade. Veja, na hora em que eu penso, veja, a minha reflexão, ela precisa levar em consideração esse pilar da multiesistencialidade. Então, na hora em que eu me pego, por exemplo, falando mal de alguém, criticando anticosmoeticamente alguém, metendo o pau de alguém, em alguém, eu estou criando uma interprisão com aquela pessoa. Então, na hora em que eu paro e penso assim, peraí, mas qual é a minha referência? A multiesistencialidade. Então, se eu continuo cutucando o trafar, por exemplo, da pessoa, isso sem querer ajudar, sem querer fazer nada por ela, eu, na verdade, estou utilizando uma interprisão maior que eu vou precisar resolver em vidas futuras. Então, na hora em que a pessoa para e ela reflete, e ela leva em consideração essa referência, esse paradigma que ela fala assim, não, peraí, mas eu preciso resolver isso agora, senão só me criar uma interprisão maior ainda, não. Eu tenho que ver como é que eu posso ajudar essa consciência ao viés de criticá-la. Por exemplo, vou te dar um exemplo do que é acontecendo agora. Às vezes, a pessoa, ela olha o outro e ela está sem máscara. Sem máscara porque a gente está precisando agora, é lei no Brasil, é lei no estado do Paraná, é lei na cidade, que as pessoas precisam andar de máscara nas vias públicas, elevador, etc. Então, eu já vi gente, por exemplo, cutucando, pô, cara, você está sem máscara, ao invés de falar assim, olha, de repente você tem que começar a parar para pensar, que se você estiver infectado, você pode passar para alguém. Ou então, se eu estiver infectado, sem máscara, eu posso passar para você. Ou seja, ao invés de você começar a cutucar a pessoa, você tentar esclarecer a pessoa. Então, essa reflexão, essa é uma excelente pergunta, ela precisa levar em consideração esses pilares do paradigma consciencial. E aí é interessante que a gente faz uma escala onde você se aproxima cada vez mais dessas verbões do paradigma consciencial ou você se distancia cada vez mais. Então, por exemplo, falar mal, pensar mal de alguém, meter o pau na pessoa, dar soco. A gente está vendo aí o caso daquela Sara Winter, que a mulher fica falando que quer dar o quê? Ela quer dar soco lá na cara do ministro lá do STF. Então, veja, esse é o tipo de comportamento que está completamente distante dessa referência que a gente está falando do paradigma consciencial. Entendeu? Então, é legal. E uma coisa, né, Regressão, só assim para completar essa ideia, porque acho que é legal o processo pedagógico, né? A gente verificar que o papel lá do professor, né, cosmoeticista que você está colocando, ele vai buscar esse pensamento, né, auto-reflexivo, crítico e cosmoético e saber que aquela conclusão que ele tirou hoje pode não ser a de amanhã, que é o processo da Verpon. Para ele não chegar e falar assim, não, mas como foi cosmoético, como foi bem-intencionado, aquilo virou um dogma e não é isso. Exatamente, exatamente. Muito legal você colocar isso. Ou seja, é uma coisa constante, na verdade. Você está sem porque a gente está melhorando o nosso nível de lucidez. Se a gente parar para olhar para trás, vai ver como é que a gente não tinha lucidez em relação a vários fatores que a gente tem hoje. E isso significa que mais para frente a nossa lucidez vai ser melhor ainda. Aí você vai ver, e ali eu errei, ali eu errei. Então, essa revisão é importante, bem colocado.